Música Queridos docesanos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, povo de Deus, dessa arquidiocese de Mariana, Senhor, quero transmitir a todos uma saudação natalina, lembrando que nós iremos celebrar na Vigília do Natal, a certeza de que o Senhor vem a nós e nos salva, nos propõe um caminho novo, e nós iremos iniciar um ano novo, um caminho novo, seguindo aquilo que Ele mesmo nos traz. Jesus Cristo é o Príncipe da Paz, o Emmanuel, Deus conosco. Também desejar a todas as pessoas que este Natal seja repleto de luz, um Natal que possa ajudar a cada pessoa humana a iluminar os outros, iluminar o seu ambiente, iluminar o seu lugar. Nós todos nos preparamos bem para celebrar o nascimento de Cristo, nos preparamos para celebrar o dia santo, a noite santa, em que veio a nós o Salvador. As nossas famílias devem se preparar, que se prepararam bem, para receber Jesus Cristo, que vem na humanidade. Também nós devemos estar atentos para que na nossa sociedade, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de relacionamento, saibamos preparar a vida do Salvador. Fazemos isso solenemente na noite santa, na vigília do Natal, e depois no dia a dia da vida, preparamos a vida de Cristo em cada família, em cada lar, em cada coração. Um Feliz Natal a todos, que Deus seja louvado, amado e reconhecido em Jesus Cristo, nosso Senhor. Um bom ano a todos, que todos se sintam abençoados por Deus, e responsabilizados para anunciar o Evangelho do Reino. Legenda Adriana Zanotto